Agora, com aulas presenciais, inscreva-se e confirme a sua vaga. ONG CPMA Cursos Únicos na Área da Saúde de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos no Brasil. ONG CPMA Cursos Únicos na Área da Saúde de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos no Brasil. ONG CPMA Cursos Únicos na Área da Saúde de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos no Brasil. Ok? Isso daí são alguns materiais que você vai pegar, vai separar e vai utilizar ele como condutor para saber se realmente ele conduz. Se vocês observarem, tem um parafuso ali e a esse parafuso está atrelado um fio, um condutor elétrico que está desencapado justamente para fechar o contato. Então, o que fizemos, pegamos o parafuso, interlaçamos ele nessa parte desencapada do condutor para saber se realmente naquela condição ali do condutor se há fluxo de corrente elétrica, ok? Mais um pouco entre os dois fios, após um parafuso, eu tenho um outro filetezinho de fio para conduzir diretamente, fazer o teste se aquele material que está ali realmente é condutor ou se ele é isolante. Depois, mais a frente, falaremos sobre os semicondutores. fio. Então, o que está escrito? Aqui está uma outra experiência para ser pintada. Pegue mais um pedaço de fio e quaisquer objetos à sua volta. Conecte cada objeto à lâmpada e à bateria, conforme representado na figura. E observe se a lâmpada se acende. Se a lâmpada se acende, você pode ou você está usando um condutor de eletricidade, ok? Você está conduzindo, então a lâmpada acenderá. A corrente pode fluir através de um condutor, de forma que o circuito fique completo. Se a lâmpada não acender, você está usando um isolante. Este não permitirá que a corrente flua ou que a corrente passe. Portanto, a lâmpada não irá se acender. Observando os objetos, eu tenho uma moeda, eu tenho uma borracha, um palito de fósforo, o próprio parafuso em aço, um pedaço de chocolate, um lápis, uma chave, uma escova de dentes. Leigamente falando, a moeda é condutora. A borracha não é, o fósforo não é, o chocolate não é, o parafuso é um lápis. Mas caso você pegue a parte de carbono, que ele tem ali a parte que a gente escreve, a ponta do lápis preto, ela é de carbono. O carbono é um condutor. Não é um excelente, mas é um condutor. A chave ali de metal, um condutor. E a escova feita de plástico, não é um condutor, ok? Então, para termos a ideia, na prática, do que é um condutor e de que não é um condutor, peço a todos que façam este pequeno teste ou essa pequena experiência, utilizando-se de um acumulador elétrico, uma bateria, uma pilha. Não vá fazer isso na tomada elétrica, porque com certeza você vai levar um pé no choque, pois você terá que usar as EPIs que o eletricista se utiliza. Então, pega um gerador de corrente de tensão elétrica aí de baixa capacidade, ok? Durante este curso, vou estar sempre redefinindo e relembrando aos alunos o que são os componentes. No caso aqui, estou reafirmando e relembrando a todos do que seja um condutor, popularmente chamado de fio elétrico. Erroneamente, mas é um condutor. Um condutor nada mais é do que um fio elétrico e é feito de condutor, de um condutor no caso aqui, de material cobre. Eu posso ter vários tipos de material, mas como o cobre tem muito na natureza, ele é o mais usual, mais barato, economicamente falando. E ele é recoberto por um isolante, que é uma capa plástica, né? É um isolante plástico. O plástico não é um condutor, ele é um isolante. Placas de circuito impresso. A placa do circuito impresso é onde os componentes são soldados. Na maior parte dos equipamentos eletrônicos, os componentes para o circuito, ou para os circuitos, são distribuídos numa placa de circuito impresso. Impressão. Esta placa é feita de uma substância, geralmente fibra de vidro, que não conduz corrente elétrica. A placa tem trilhas de cobre para levar a corrente elétrica de um componente para o outro. Então, não só de fibra de vidro essas placas são feitas, né? Atualmente temos o fenolite, que também é um bom isolante. Sobre ele, sobre o fenolite ou sobre a fibra de vidro, é dado um banho de cobre. Uma fina camada de cobre. E construído através de ácido, né? Você faz o desenho do teu circuito. Eu vou estar fazendo essas demonstrações também através de videoaula, caso queira construir um circuito. Isto é feito muitas vezes em fontes de microscópios, em fontes de endoscópios e até de óticas. Quando o sistema é muito difícil de você encontrar determinada placa. Fazemos esse tipo de adaptação, ok? Então, este ácido, ele é corrosivo, vai corroer apenas a parte que não está protegida. Ela é feita através de um desenho, de uma caneta, né? Uma tinta especial, ao qual o ácido não corrói. Então, onde está o desenho desta caneta, ficará. E a parte que não está desenhada, ou não está coberta pela tinta desta caneta ou pincel, ela ficará corroída, formando assim as diversas trilhas de cobre. Depois, elaborada a perfuração para a inserção desses componentes eletroeletrônicos, e, em seguida, a soldagem por solda de pestaña. O chip, conforme vocês observem aí a figura, né? Está representando ali uma ampliação da parte do chip. Ele está sob uma caixa plástica para proteger o chip. E as linhas feitas com circuitos depositados no silício. Nós vamos estar vendo o que é o silício, né? É um dos componentes da tabela periódica dos elementos. E ele é um condutor em determinada situação, ou em determinado estado. O chip nada mais é do que um circuito, também um circuito impresso. Porém, do tamanho do dedo, né? Da superfície de um dedo bem pequenininho, ao qual cabem aí centenas, em algumas situações, milhares de componentes eletroeletrônicos. Então, vamos lá. O chip é um fragmento muito pequeno de silício, que contém centenas, às vezes milhares de componentes microscópicos. Eles são conectados por vias que conduzem a corrente através do silício. O nome técnico do chip de silício é circuito integrado, ou CI. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí